Além dejo gente pura, de povo trabalhador, vivendo uma vida dura, ao vento a chuva o calor. Faz pro vento em uma vida, que dá prata, ouro e pobre, que brando a sua sina, de ser sempre terra pobre. De ser sempre terra pobre, e vim ver sol a camina, a camina, o progresso, castro ver-te em uma vida. A camina de negros do mundo está muito bem situada, a manor da Europa, por montos aí vejada. Castro, vento em uma mina, que dá prata, ouro e pobre, que brando a sua sina, de ser sempre terra pobre. De ser sempre terra pobre, e vim ver sol da camina, a camina, o progresso, castro ver-te em uma vida.